Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Há momentos na vida Da gente que nos falta paz Há momentos que a gente Chora sofrendo demais São momentos difíceis Que o crente não pode entender São momentos que só Jesus Cristo pra nos socorrer Há momentos Há momentos Que o choro é forte E a Deus ouve o nosso clamor Há momentos Há momentos Que a presença de Cristo Supera toda a nossa dor Há momentos que as lutas e as provas Não querem passar Mas quem ora e vigia A vitória Jesus lhe dará Se a luta é grande E a bênção Será bem maior E a graça de Deus Sobre mim Sobre mim Não há nada melhor Há momentos Há momentos Que o choro é forte Que o choro é forte E a Deus Sobre o nosso clamor Há momentos Há momentos Há momentos Há momentos Há momentos Que a presença de Cristo Supera toda a nossa dor Há momentos Há momentos Que o crente vacila E afunda no mar Mas a igreja Estão orando Por ele Não vai se afogar Porém ele levanta Porque todos Lhe deram a mão E o Senhor lá dos céus Ao seu filho Concede o perdão Há momentos Há momentos Que o choro é forte E a Deus Sobre o nosso clamor Há momentos Há momentos Que a presença de Cristo Supera toda a nossa dor E a Deus Do Há momentos Que a presença de Cristo Obrigado.